Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bora de videozinho no canal? Agora que hoje nós estamos urbanos, hein? Ó, hoje nós estamos urbanos, cê tá doido, motorista? Hoje é só trânsito, hoje é pura bucha, hein? Vou ir ali fazer um transbordo, tirar uma máquina de piso novamente de cima do caminhão. Eu acho que é um container, não tenho certeza, só chegando lá pra ter certeza. E depois vamos ali na tal da Petrobras, tirar uma plataforma ali nas carro-chefe, uma 800 AJ. Rapaziada, tem vários temas aí que tá em alta, né rapaziada? Tá nos grupos aí debatendo e perguntando pra gente aqui no canal. O que compensa mais? Comprar um caminhão zero ou usado, montado ou montar. É, ser batrão ou ser motorista, cê tá doido, motorista? É, vamos fazer uma salada de fruta aqui, vamos falar desse sistema aí ao longo do vídeo aqui. Aproveitando aí, fala pra gente onde chegou esse vídeo, rapaziada. Eita, se você é guincheiro ou se você tá querendo entrar na área, fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Alô, Edelcio, Tubarão, Santa Catarina, hein? Bora que bora, Carlos Roberto do Rio de Janeiro. Rapaziada interagindo com a gente aí, ó. O Nicolas lá de Cristalina, Goiás. Rapaz, já fiquei quebrado aí em Cristalina. Passei um dia aí com o caminhão quebrado há uns 10, 12 anos atrás. Fui pra Brasília com a mulher e o molequinho. Quebrou o rolamento da roda dianteira. Fiquei na oficina aí até umas horas, cê tá doido. Bora que bora, Adriano de Brasília. O Jefferson e o Clemilton de Fortaleza. E aqui tem o nosso quintal, hein? Tem um vizinho nosso aqui, ó. O Leonardo. Acho que é o homem da barriga de aço aí. Trabalha na Coremal aqui na nossa região. Forte abraço aí, rapaziada. Forte abraço ali com o tio, hein? Forte abraço. Chama, bebê. O caminhão zero, rapaziada. Quem não quer? Fala pra mim. Caminhão zero, plataforma zero, tudo novo. Ah, papai. Mas não dá, né? A gente não aguenta. Enquanto as empresas grandes aí compram 5, 10, 20, 30 caminhões aí. Zero bala. A gente consegue comprar um meia boquinha aí. E olha lá, hein? Pagar a prestação. Você tá doido. O seguro do caminhão zero é caro. As manutenções... Manutenção não tem, né? Falou uma besteira que as revisões são caras. Então fica um pouco longe da realidade do autônomo. Né? Um pouquinho longe da realidade do autônomo. Mas não é impossível. Depende das condições, né? O que você tem pra dar de entrada. Se você tem o dinheiro pra comprar à vista. Mas é louco, sem dúvida. Agora o usadinho. O usadinho o cara fala... Ah, o cara tem um caminhão ali. Vou trabalhar com 850, vai. 2005. Caminhão top, né? Ah, o cara tem um 850, 2005 ali. E ele... E ele quer 130 mil no chassi. Enquanto uma transportadora ali que tinha uma frota desse mesmo caminhão... Tá vendendo a 80, 90 cada um. Bom, vou comprar dos caras... É... Porque assim... O pequeno autônomo, ele cuida do caminhão muito bem, geralmente, né? Vou falar por mim. Cuida-se muito bem. E a grande empresa, o que que eles fazem? Põe no montante, gente. Vai rodando, vai trabalhando. Não são todos, mas vai rodando, vai trabalhando. Na hora que eles vendem... Não são todos. Mas já tá meio ensurradinho. A manutenção vem pra quem? Pra quem comprou. Esses 90 vai virar 150. Se ficar bom. Então, às vezes, é mais fácil você comprar um caminhão aí do autônomo... Que tá sempre cuidando. Sempre, né? Com a manutenção em dia. Do que comprar um de empresa grande pagando preço, né? A não ser que você leve um mecânico, faça os testes, entenda bem. Vê que tá tudo certo aí, claro, né? Pagando bem, que mal tem. Aí o cara fala assim... Ah, mas aquela plataforma... O cara tem um montado, que é 160 mil. É, cara, um absurdo. Se o caminhão tiver bom, a plataforma tiver boa... Ah, mas ele já usou a plataforma, já não... Cara, eu, Valério, eu prefiro comprar um caminhão, né? Dentro das minhas condições. Um usadinho, plataforma usadinha. Se eu olhar e gostar, ver que tá boa... Pelo menos eu já sei o que aquele cara carrega, o que o cara trabalha, o que aguenta, o que não aguenta. Porque tem muitos fabricantes aí que, né? Deixa a desejar. Então, às vezes, você já conhece o caminhão, já sabe o que carrega, o que aguenta. Já sabe a situação, você sabe o que você vai pegar e vai trabalhar. É diferente de você fazer uma casquinha de ovo aí, que é o apelido que a gente dá para as plataformas aí de alguns fabricantes. E colocar um peso em cima, ela envergar, ou quebrar, ou começar a trincar, a solda não ser boa. Até na solda tem fabricante aí que economizar, rapaziada. O cara está irritado hoje, o tempo dá uma virada. É bem complicado. Então, muitas vezes, as pessoas não valorizam, né? O que tem? Porque você vai comprar um zero, você vai ter que comprar o caminhão, comprar a plataforma, mandar instalar, fazer o Inmetro, fazer a documentação. Então, cadastrar em alguns municípios aí, aqui em São Paulo, por exemplo, hoje em dia está exigindo. Então, demora. O usadinho ali, o do seu zero e da esquina que a gente costuma brincar, você vai pegar, pagar, transferir e já vai rodar. Já vai pôr seu dinheiro no bolso. Vale, vale... Não tem uma regra, né? Certa. Não existe uma regra certa, mas é basicamente isso aí. Eu prefiro já comprar isso aí para trabalhar. Assim como eu tenho mais de um também, dependendo. Se não tiver tanta pressa, você vai montando do seu jeito, cada detalhe, cada parafuso. A caixa de ferramenta você põe aqui, a caixa de comando ali, prende, solda, parafuso. Vai do gosto, né, rapaziada? Mas para o cara que vai comprar o primeiro, que está começando, começar e já sair para trabalhar de início, você está maluco. Sobre ser motorista ou patrão, eu falei aí num vídeo aí, um pouquinho de tempo agora. É aquilo, né? O funcionário, ele vai cumprir a carga horária dele, receber o dinheiro dele, dar meu copo aí já era, né? Agora o patrão fica com o rojão. E ser patrão hoje em dia no nosso país está difícil, hein, rapaziada? O governo está cada dia espremendo mais. Não vou entrar nesse detalhe porque eu não gosto de política. Não sou político. Eu sou guicheiro. Trabalho com o caminhão guiche, com muito orgulho. Como é que o governo está espremendo? A gente está, hein? Você está doido. Estamos por cá, hein, no tal de Itapevi. A cidade aqui também, o prefeito fez milagre, viu? Isso aqui quando chovia, alagava, virava no chapéu, velho, hein? Você está doido. Conseguiram dar uma boa melhorada. O radarzinho, claro, né? Não pode faltar, né, rapaziada? No tal do Urbana, é isso aí, rapaziada, ó. A velocidade. Você está doido, hein? O tal da Marginal Tietê. Ah, vedo credo. Faz parte, né? Falando em caminhão zero, olha que relíquia. Vocês acham que um cara desse está preocupado em caminhão zero? Está maluco. Ali ele não vende, não troca, não larga por nada, ó. Olha que joinha. Eita, nós, hein? É bonito. Chique demais. O zero fica na ilusão pra nós, né, rapaziada? Você está doido. Ali ele desfila igual um zero. Só ele tem. Mercedão. Que ano será que é? Sessenta e alguma coisa. Vai saber a mecânica que tem ali, né? Eu sempre falo, caminhão, não tem ano. Caminhão tem dono. Falar em dono, dá uma olhada desse mercedão aí, ó. Que eu vou colocar agora pra vocês verem também. Olha que chiqueza na Marginal. Você está maluco? Olha que chiqueza na Marginal. Olha que chiqueza na Marginal.